Você está aqui para falar com o Congredor-Geral de Justiça. Isso. Com qual objetivo? De querer meus filhos de volta. Que ele fale para a doutora Maria Luísa, para ela, por amor de Deus, entregar nossos filhos de volta, porque nós precisamos dos filhos. Estamos sofrendo muito a falta dos nossos filhos e nossos filhos estão sofrendo muito lá a falta de nós e a gente está nos passando por situação difícil através que a justiça está lenta, não está resolvendo os nossos problemas. Todas as mães estão passando necessidade, todas as mães estão sofrendo muito, falta dos filhos. Hoje todos os pais trabalham, todo mundo já voltou para suas casas, acabou esse negócio de arca, acabou o negócio de profeta, acabou esse negócio de missão. Agora todo mundo quer botar os filhos para estudar, para que a gente viva uma vida social bem. Na verdade, eles disseram que era uma fase de umas 30 crianças, né? 30 crianças, né? A senhora quer liberar quem? Sua neta ou sua filha? Minha filha. Sua filha, né? Qual o nome da sua filha? Rita Neita. Qual a idade dela? 16 anos. Ela estava lá, estava lá. Fiquei um abraço para a madrinha dela, quando eles chegaram, eu expliquei para ele que eu estava junto com ela e não me deixaram explicar nada. Só que você dizia, está aqui, você vai também. Tão cinco filhos. Tem cinco filhos, né? Tão cinco estudo. Bem do dia que eles vieram, que estavam no colégio, realmente. E até hoje, não sei, assim, uma forma... Eles estão onde? Qual abrigo? Então, Dom Barreto, no lar da criança. Qual a idade deles? São de 13 a 4 anos. A mãe está com eles, não? Não, a mãe está bem que fora, mas eu... Nós chegamos do supermercado e eles foram ver lá esse movimento, porque chegaram o carro da televisão, da TV, e eles foram olhar. E foi o momento que pegaram as minhas crianças. Ah, você não morava lá, não? Você não morava lá, não? Eu não moro lá. Nem as crianças moravam lá? As crianças. Não tem nada na ver com as minhas crianças. Ah, espera aí. Elas conheciam as outras menores e foram lá. E entraram lá. Exatamente. Para ver o que está acontecendo. Sim, o acontecimento. Tinha muita gente, a população, a sociedade. Toda criança é curioso, né? Como todos nós sabemos disso. Vê qualquer coisa, ele vai olhar. Mas já explicou isso para a juíza? Eu realmente, eu já cheguei, não, ainda não cheguei a falar com ela, porque ela não me atendeu. Eu já disse, nós não temos liberdade para conversar com esse povo. Já conversamos com a juíza, a doutora Maria Luzia, e ela está encerrando hoje um mutirão de conciliação determinado pelo CNJ. Mas ela já encaminhou todos os processos ao Ministério Público e às comissões interdisciplinares para o exame do caso. O que aconteceu é que as crianças foram recolhidas a esses abrigos e os pais estão pedindo a devolução das crianças, o que é legítimo. Mas a juíza precisa examinar caso a caso. O Ministério Público precisa dar o parecer dele, dar a opinião dele. E os assistentes sociais, os psicólogos, também vão dar as suas respectivas opiniões sobre o caso. Em seguida, caso a caso, ela vai decidir sobre a devolução das crianças aos seus respectivos familiares.